E esse Batera dos Juanos, o Marcos, ele tinha um irmão, que era o Marcelinho, olha só, Marcos e Marcelo, tá? Batera e baixo. E eles, cara, eu saí dos Juanos e uns tempos depois eles, bicho, vamos montar uma banda. Eles tinham o Che Loco antes, mas, cara, os caras assim, ó, é cover do Che La Verdad. E a gente conversava muito no tempo dos Juanos, eles estavam dizendo, meu, ah, eu gosto de Che, eu gosto de Che. A gente tentava tocar muita coisa. Sim. E eles disseram, meu, vamos montar a banda. Aí vai, nome, 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 companhia do Che. Olha só as proezas, né, cara? Companhia do Che. Companhia do Che. Então era eu na guide, o Marcos na batera e o Marcelo no baixo. O Luciano Barbosa, cara, foi apresentado pra mim como o irmão do Marcelo Nomes, irmão do Marcelo do Che. E realmente ele é irmão de criação do Marcelo. O Luciano deve estar assistindo hoje aí já, vai um abraço pra essa turma toda do companhia. O Rodrigo Fagundes, percussionista. Sim. Tinha o Carlos, que a gente abridor de pônei daí. Por que será? Porque, porra, cara, a banda era o cover do Che, na verdade. E tá aqui o tronco aqui. O pônei por causa do petiço. Exato. Essa é uma figura. O pônei por causa do cavalo. Ah, por causa do cavalo. E tinha o Gaeta Ponto, que era o Everton, que era o petiço daí. Sim. Eu não sei se tu quer mostrar. Isso aí era... Que, cara? Esse aí era o Companhia do Che, cara. Chega, Bastião. Bastião chegando a câmera aqui, ó. Isso aí. Companhinha do Che. Isso aí. Eu com 22 anos. E essa tropa aí. É legal ver o estilo das roupas, né? Cara, tu vê? Não é combinação de cores. É algo fantástico. Isso aí. Companhia do Che, cara. Essa turma aí. Que massa isso aqui, cara. Isso aqui foi o primeiro trabalho da turma. Cara, esse foi o meu primeiro trabalho. E acredito que o primeiro trabalho da maioria dos guris aí. Ah, entendi. A Fran Discos, cara. A Fran Discos era uma gravadora que surgiu... Nem sei como é que foi que ela surgiu aí. Sim. Aproximadamente em 2002. E nós... Bah, tava enlouquecido naquela fase, né, cara? E os bailes tudo lotados, né, cara? A gente saía, porra, farrapos e coisarada. E a gente começou a tocar, porra, velho Cardoso e... Era um formigueiro. Onde tinha baile era um formigueiro. Onde tinha. E o pai dos guris botava... Era amigo dos guris do Chama Verdade, do Paulinho e tudo. Então, sempre pintava uma coisinha ou outra que os... Acho que os caras não podiam tocar. Eles meio que... Ah, mas tem os guris da companhia. Dá uma força pra eles lá. E eu disse, ó, meu, vamos gravar um CD. E o grupo com certeza agradava. Porque se não agradasse pra ver, não vinha de novo, né? É, exatamente. Agradão, assim. A gente tocava o que o povo queria ouvir. Mas era assim, cara. 80% era a verdade. Então saía um CD. Eu lembro que bem nessa época saía um CD... Do Tchê. O Tchê é 10, eu acho, cara. Que é o Me Chama no Fole. Cara, nós tocavamos no baile. As 10, 12 músicas. As 10 do CD. Tocava, eu relou. Cara, tudo. Pezinho do Tchê. Cara, tudo, tudo, tudo. A gente era, simplesmente, era o cover do Tchê Bairro de Idade. E nós não tinha nenhuma vergonha, velho. Nós falávamos no baile. Cover do Tchê, cover do Tchê. A gente era apaixonado. Eu sempre gostei muito, né, cara? Sim. Sempre fui, bah. É, pela tua referência da Gaia, também. Tu comentou o Machado, né, garbado? Muito, muito, muito. Tchê. Tchê.